Senhoras e senhores, vocês não imaginam o prazer que é estar de volta com Elder Ring, mas agora na DLC Shadow of the Earth Tree. Hoje começam os nossos guias, o guia pra que você tenha uma melhor experiência quando você for jogar, pra que você conheça todo este novo universo. A DLC no momento tá mais bem avaliada da história, tá? Shadow of the Earth Tree. E é um prazer imenso estar com vocês aqui, a gente vai começar os nossos guias com uma dica. Porque se você chegasse pra mim e perguntasse pra Tiffy, você pode dar uma dica que vai mudar a gameplay de quem for jogar a DLC Shadow of the Earth Tree do Elden Ring. Seria essa a dica, tá bom? Eu já estou aqui no mapa da DLC, eu não vou falar sobre a história, eu não vou dar spoilers, tá? Então pode ficar tranquilo, mas eu vou abrir o mapa. Como eu já revelei o mapa inteiro, o mapa vai aparecer. O mapa não tem spoiler, mas tem gente que não quer nem ver o mapa, né? Então só preciso avisar que o mapa eu vou abrir em alguns momentos, tá bom? Mas senta aí que a gente hoje vai explorar juntos aqui, porque essa seria a dica. Explore. Oxi, que é isso, Patinho? Como assim, explora? Sim, explorar vai deixar o jogo mais fácil. Então hoje eu vou mostrar um pouquinho de como está funcionando a exploração nessa DLC e por que você tem que explorar o máximo possível, tá bom? Então a gente começa nesse cantinho aqui, certo? A gente sai daquela fenda ali e você logo de cara vai dar com esse mundo maravilhoso e caótico. Se você quiser entender mais ou menos a questão da dificuldade da DLC, tem um Minion ali em cima. Briga com aquele cara ali, ó. Só aquele... Aí, ele vem atrás de mim. Sai, bisgrama! É... O negócio da DLC, chat, é que é como se, tipo assim, ó. Eu vou explicar em números redondos, tá? Eu já falei isso no meu review, mas eu vou explicar em números redondos. É como se os inimigos tivessem 100 de força e você tivesse 10 de força. Aí você vai pegar alguns recursos. E aí você vai diminuir a força de todos os inimigos pra 90. E a sua pra 20. Aí depois você vai reduzir pra 85. E a sua pra 25. E assim, gradativamente, a ponto de que a DLC em cima uma hora vai ficar balanceada. Sim, hoje eu vou jogar com essa espada. Vocês gostaram desse kit de espadas aqui, né? Coisa linda. E esse set, que é um dos primeiros boss fights que você enfrenta aí no jogo, tá bom? Beleza, mano. Já vai chegar nessa bonfirezinha aqui e você vai liberando. Qual que é o negócio? O que a gente tá procurando aqui? Essa marcaçãozinha aqui, ó. A cruz de Míquela, tá? A gente vai tomar cuidado com esse comédia aí. Eu ainda não matei ele porque eu quero gravar um vídeo matando esse fornão aí, né? Os fornãos gigantes. Bicho, é difícil pra cacete, tá? Mas tem método, tem esqueminha pra matar eles. Esse final de semana vai ter bastante conteúdo aí de Elden Ring. Ah! Acontece, acontece. Bom, você vai ter uma referência. Na verdade, ele andou. Eu não sei porque ele andou. Eu gosto de vir por fora lá. E a sua referência vai ser este portão aqui. Tá vendo este portão? Você vai vir neste portão aqui pro lado de fora dele. E de longe você vai começar a ver ali aquela marcona, tá vendo? Aquelas pegadas de Míquela, né? O começo do jogo ele é bem linear, tá? De exploração. Eu vou mostrar alguns detalhes pra vocês. Mas a primeira coisa que você quer fazer é chegar aqui. Vai ter alguns NPCs, vai ter interações e tudo mais, né? Não é bem aqui. Vão ter sempre uns itens nessa região. E aí você vai pegar esses itens e você vai abrir aqui este menu do jogo, tá? O Benção do Reino das Sombras. É isso aqui. Vai ter dois tipos de itens. O cinza da Umbra Árvore e o cinza espiritual reverenciada. Pedaços da Umbra Árvore, enfim. Conforme você vai upando isso aqui, vai fazer aquilo que eu te falei, entendeu? Então se o inimigo tem 100 de poder e você tem 10, cada um que você usar, o inimigo vai descer pra 90, você pra 20. O inimigo pra 70, você pra 30. Então você vai aumentar a sua força usando a Benção da Umbra Árvore. E usando a Benção da Cinza Espiritual Reverenciada, você vai aumentar a força dos seus Summons. Sim, das suas cinzas, tá bom? Isso vale até pro seu, pra aquela lágrima imitadora, tá? Então essa é a primeira coisa que você vai fazer. Você vai encontrar essas pegadas de Míkela. E aí você vai começar a exploração baseada nela, tá bom? E aí, por exemplo, aqui você vai passar por este cantinho. E aqui você já vai começar a ver, ó. Aqui tem outra cruz de Míkela, né? Aí você vai seguir, você vai fazer esse castelo. E ao longo do que você for fazendo esse castelo, cara, Você vai encontrar muitos destes itens Que fortalecem a sua build, fortalecem o seu personagem. Só pra vocês terem noção que agora eu posso mostrar. E beleza! Ali na frente vocês vão perceber que o meu físico, as minhas coisas estão em amarelo. Porque isso aí está com um bônus, certo? Dessa região. Então é aquele bônus ali praticamente Que vai mudar conforme você for pegando esses itens, tá bom? E agora eu quero mostrar mais alguns elementos de exploração. Por quê? Porque algumas vezes vai ser simples. Então você vai passar por aqui, ó. Esse caminho é óbvio, né? Tem um caminho ali, você vai passar e ele vai ser linear, certo? Só que vão ter alguns momentos que você vai enfrentar alguns cenários Onde você não vai simplesmente poder passar, né? Então a gente vai dar uma avançada por essa direção aqui. Vocês vão ver que tem aquela torre. Já quero mostrar isso aqui pra vocês também Que foi um negócio que eu me perdi muito. É um desafio muito legal a exploração do jogo, tá? A exploração, a locomoção, aquele elemento plataforma, pular. Tudo isso virou um desafio. Porque de longe você vai enxergar os lugares que você pode ir. Tá vendo? Ó, você vai enxergar lá naquele canto e tal. Você vai ver que dá pra passar por baixo aqui da ponte. Então ao longo de todo o seu tempo de gameplay Você vai ter muitos elementos. Aquele bicho ali atira em mim, se não me engano. Ó, tá dando esses problemas ainda. Eu acho que agora quando lançar o jogo oficialmente Ainda não lançou, né? Quando eu tô gravando isso aqui. Talvez melhor isso aí, né? Então você vai perceber Que conforme você for explorando alguns lugares Alguns vão estar muito distantes de você. Ou muito altos ou muito baixos. Então você não vai conseguir alcançar, né? Então, por exemplo, cheguei aqui e tal. Aí liberei aqui um lugarzinho pra gente descansar. Deixa eu descansar pros inimigos pararem de me seguir. E eu vou mostrar algumas coisas pra vocês de novo. Sobre essa dica da exploração. Mas sem ir muito a fundo, tá? Quando você chegar nesses lugares tipo assim, ó. Isso aqui você tá vendo que é um castelo. Esse castelo, ele vai ter algumas conexões Que a gente não necessariamente vai ter alcance Sem a gente passar por ele, tá? Então você vai ter que passar por esses castelos Pra alcançar outros lugares que você possa chegar, tá? E aí, isso aqui vai acontecer principalmente Quando você chegar na Fortaleza das Sombras, tá? Não quero ir até lá pra não dar muito spoiler Mas é mais um dos caminhos Onde você não vai conseguir passar Você vai tá preso A não ser que você passe E aí ela vai liberar o caminho Pra você ir pra outras regiões, tá? Muito mais do que no jogo padrão Mas também tem alguns segredos Um dos segredos que eu quero mostrar pra vocês Por exemplo, aqui como vocês podem ver Tem uma catedral ali, né? E se você quiser chegar nessa catedral Não tem caminho O mapa não vai te ensinar Você vai ter que vir aqui nas ruínas de Murph, por exemplo Esse é um ponto muito importante também do jogo Você vai descobrir Até ali é fácil de chegar Até na ruína de Murph, tá? Mas eu quero mostrar alguns detalhes pra vocês Então, por exemplo Aqui nas ruínas de Murph Se você adentrar as ruínas Certo? A gente vai adentrar nas ruínas E a gente vai chegar Neste lugar Aqui Isso aqui foi um lugar que eu fiquei Tipo, uns 10 minutos Pra aprender a descer, certo? Que lá embaixo Você tem que chegar Lá embaixo E... Porque é lá que se passa a missão Certo? Aqui que você avança de missão Tá vendo? Mas olha o tamanho desse salto Pela direita não vai Pela esquerda Só vai por um Eu só consegui uma vez, tá? Vamos ver se eu vou conseguir de novo Olha só como foi o único jeito Que eu consegui passar disso aqui E vamos ver se... Olha a pedra que você tem que achar Pra você cair aqui embaixo Tá vendo? Não são todas as pedras que funcionam Então a exploração tem alguns segredinhos Desde você olhar E você ter que pular De um lugar muito alto Eu vou voltar pras ruínas de Murph Aqui porque eu quero mostrar Um outro exemplo pra vocês De caminho que não é claro Tá bom? Mano, não é claro Na hora que você estiver jogando Você vai ver que vai ter uma galera Que vai apanhar Pra encontrar os caminhos E é parte essencial do negócio, né? Então, por exemplo Quando você vem aqui Você vai ver que tem às vezes um cavaleiro Tenta se guiar também pelos inimigos, tá? Moleque, aqui é um caminho O por baixo E o por cima é outro caminho E eles levam pra lugares completamente diferentes Completamente diferentes Assim, é um negócio inacreditável Então, por exemplo Aqui atrás Esse aqui é um dos segredos, mano Isso aqui eu demorei muito Pra descobrir Tá? Esse lugar aqui Então, olha aqui Atrás dessa parede aqui E aí você passa por aqui E você vai passar por essa região perigosíssima Que aqui é perigosíssimo também Todo esse lugar Você vai ver os itenzinhos à distância Então aqui é um dos lugares Que tem aquela casca da árvore Da árvore da sombra eterna e tal, né? Então os caras, mano Mandaram magia e tal, mano Moleque E aí você passa por um tunelzinho E quando você vê Você já está em um outro lugar Completamente diferente, mano E aí você pensa Ah, pô Ok, Patife Até aí foi normal Eu sei que pareceu normal Porque eu vim direto, tá? Mas quando você não sabe isso aqui Mano É muito osso Então Esse é o tipo de dica Que eu queria dar pra vocês, tá? Toda essa exploração Toda essa voltinha Que você vai dando Você vai passando Vai pegando os itens Porque essas são Mano Isso aqui é fundamental, cara Não tem como explicar pra vocês Mas o quão fundamental É você fazer essa parte aqui De navegar pelo jogo Pra conseguir boostar A sua térvore, tá? A sua sombra da térvore ali Sombra da térvore? Acho que era isso mesmo, né? Já esqueci Acho que é isso mesmo Então, cara Isso aqui já é um dos caminhos Mano Isso aqui é um caminho Difícil de achar Difícil mesmo, assim Eu vou mostrar mais alguns Pra vocês aqui E aí se você seguir daqui Você vai liberar Você chegou na base de Raul E por que que é a base de Raul? Se existe a base de Raul Existe o topo de Raul Vocês vão ver Que eu estou aqui embaixo Então agora Vamos dar uma olhadinha Aqui na torre menor Tá? Isso aqui você só consegue chegar aqui Se você passar por dentro Da fortaleza das sombras Então Percebe que o jogo Ele vai criar umas barreiras Pra você explorar Porque a exploração Vai te deixar muito forte Então como vocês puderam ver Lá de baixo, né? A gente já viu aquele castelo ali Eu estava Lá embaixo Deixa eu mostrar pra vocês Olha só Aquilo ali é tudo região Que a gente está explorando Mano É do lado É colado daqui Tá ligado? E você sempre vai ter Um caminho correto Pra chegar aqui Diferente do jogo base Então Eu estou lá embaixo Eu não estou nem ali Eu não estava nem aqui Aqui não é Aqui é o lugar que eu estava Que essa aqui é a altura do castelo Eu estava mais embaixo do que isso Quando eu vim aqui por baixo Dei essa volta E caí no subterrâneo Cheguei na base de Raul Então assim Cara Eu estava lá no fundo Lá no fundo desse poço mesmo Assim Eu não consegui nem Ih cara Isso acontecer com frequência Olha isso Olha esse mapa Que bagulho sensacional Então essa é a primordial dica Que eu vou dar pra vocês Eu acho que quem está vendo As dicas de Elden Ring São pessoas que estão Dispostas e afim De jogar o jogo E de conhecer Tá bom? O mapa obviamente Vai estar todo fechado Mas você consegue chegar Aqui eu não consegui chegar ainda Não sei como chega aqui Não sei Aqui tem uma pontezinha Mas eu não sei como chega Nessa pontezinha aqui Eu vim aqui E explorei Ah deixa eu mostrar um outro bagulho Também sem muito spoiler Mas só pra vocês terem uma noção Da dinâmica do negócio Tá velho Esse castelo aqui Mano é muito legal Vem aqui com calma Explora Brinca Se diverte Mas mano Ele tem Tudo isso aqui é andar E tudo isso aqui é acessível Essas torres E cada um deles Leva pra uma saída diferente Do mundo lá fora Tá? Então cada uma dessas saídas Leva pra uma saída E tem uma saída secreta Que leva pra etapa secreta Do jogo que fica aqui embaixo Então assim mano É uma loucura Tá? É uma loucura Mas explorar É a coisa que vai te deixar Mais forte Nesse jogo Eu por exemplo Agora tô querendo vir aqui Pra pegar algumas coisinhas Né? Então mano A minha dica A minha uma dica Especial Agora Pra você que tá Com o jogo agora Tá baixando o jogo Não sei como é que você tá aí E veio ver Essa uma dica A minha dica mais importante Pra você começar bem o jogo é Explore o mapa E up Up essas duas ferramentas aqui Up Mano Ganhe pontos Na benção do reino das sombras Tanto da umbra árvore Quanto da cena espiritual E aí você consegue Balancear a dificuldade do jogo Não chega a se facilitar Mas é fundamental Tá bom? Vai com paciência Travou Volta Explora outro caminho E up isso aqui Travou Volta Outro caminho E up isso aqui Acho que a gente pode não ser tão básico Nesse guia Porque você provavelmente já jogou Um pedação do Elder Ring Se chama Tomog Então eu imagino Que o básico você já sabe Mas cara Foque em upar Essas duas coisas aqui Certo? A sua benção do reino das sombras Fundamental Fechou? Boa jogatina pra vocês Rapaziada Vai curtir o jogo Que eu estou pirando E ainda tô jogando, tá? Então o conteúdo vai sair aí Meio que em paralelo Com vocês e comigo Vambora Que o bagulho é louco Sejam muito bem-vindos A Shadow of the Earth 3